Olá a vocês que nos seguem nas plataformas digitais da TN Online. Como vocês sabem, a Tribuna, o jornal que saiu do papel para ficar mais perto de todos nós nesse grande ambiente digital. Nós abrimos os nossos canais diariamente aqui com vocês, quando temos visitas ou fatos novos aqui nos estúdios da redação da Tribuna. Conosco hoje, o deputado federal reeleito para o sexto mandato, o deputado Fernando Jacobo, do PL. Jacobo, prazer recebê-lo novamente na Tribuna. O prazer é todo meu, eu quero agradecer o espaço que a Tribuna nos dá aqui para poder vir aqui nessa cidade maravilhosa que é Apucarana e através dos meios de comunicação agradecer todos os votos que eu recebi, não só aqui em Apucarana, mas de todo o Vale do Ivaí, que são mais de 26 municípios. Então, isso é importante, não só vir pedir, tem que vir agradecer. E eu venho aqui agradecer e já prospectar o que a gente pode fazer para ajudar essa região. Essa região é uma região de pessoas trabalhadoras, de gente boa, uma região pujante, é uma região que precisa realmente, cada vez mais, do olhar do poder executivo federal e do estadual, sem sombra de dúvida. Então, eu acho que é importante você vir aqui em Loco, ver aonde que estão os nós aqui, para que a gente possa ajudar lá de Brasília a desatar esses nós. Os nós dentro da área da educação, dentro da saúde, do transporte, da infraestrutura de transporte como um todo, tanto do município, quanto da ligação entre os municípios, que isso é muito importante. Então, a gente está ouvindo aí as lideranças de vários municípios, para que a gente já possa fazer aí uma prospecção do que a gente já pode fazer ainda esse ano. Porque eu estou deputado federal e em novembro agora nós já temos o orçamento para o ano que vem. E eu já quero começar a trabalhar nisso. Você veja que aqui em Apucarana nós temos aqui, eu sempre digo que a educação é um vetor de desenvolvimento para uma região. E Apucarana tem uma Universidade Tecnológica Federal, que é a UTFPR. E se eu contar para vocês o que eu tenho feito através da parceria com a UTFPR, por exemplo, no município de Medianeira, que é lá do meu oeste, você vai ficar abismado. Nós temos feito uma parceria lá que já vem há mais de 15 anos, onde a gente coloca recurso das minhas emendas individuais, para que a universidade construa, já lá já construiu, incubadoras, onde o aluno vem estudar de fora, de várias regiões do Brasil. Ele faz o seu curso, monta a sua empresa, já direcionada dentro da sua atividade, da prática do seu curso, principalmente da região, lá é muito eletroeletrônica, principalmente nessa área de desenvolvimento da produção de alimentos também, porque tem muita cooperativa lá. Aí ele já vai para uma incubadora dentro da própria universidade, para formar ali, começar a formar a sua pequena empresa. E hoje ele sai da incubadora, a prefeitura doou um terreno para a universidade, onde eu coloquei recurso, e lá ele já monta a sua empresa. Então, para você ter uma ideia, lá em Medianeira hoje, nós já temos um parque científico e tecnológico gerando empregos. Temos mais de 150 empresas trabalhando, gerando emprego e trazendo recursos para o município, de pessoas que vieram estudar na universidade e acabaram ficando lá. Então, se imagina quanto que fomenta isso para o município. Já é uma realidade, já está acontecendo. Por que não fazer isso também aqui? Por que não ajudar, por exemplo, o consórcio intermunicipais que tem aqui dos 20 e tantos municípios de saúde? Você já pensou hoje como é que está esse consórcio aqui, é o CISVIR? Nós tivemos aí a pandemia. Tudo estava represado na pandemia. Não se podia fazer cirurgias eletivas, sabe? Uma cirurgia de hérnia, um exame de endoscopia. Então, ficou tudo parado. Hoje tem uma fila enorme para você fazer qualquer tipo de... Uma pequena cirurgia de traumatologia, de ortopedia, repito, de hérnia, de um exame de endoscopia, de ressonância magnética, de tomografia. A fila está um absurdo. Então, se imagine como é que está esses consórcios. Então, hoje, por que não a gente aportar um recurso para o próprio consórcio? Sabe? Fazer ali um diagnóstico, ver quantos exames precisa disso, daquilo, cirurgias disso, daquilo. Quantos milhões vai? Ah, vai 10 milhões para resolver o problema. O deputado Jacobo pode colocar esse recurso no mês de novembro para resolver o problema. E elas licitam isso em hospitais particulares, em clínica. E isso vai ser resolvido imediatamente. Então, se imagina como isso vai ajudar todos os 20 e tantos municípios dessa região. Então, são ideias que eu estou trazendo já para que a gente possa ajudar essa grande região, que é o nosso Vale do Ivaí. Vale do Ivaí. Uma das características do Vale, inclusive, é a própria produção agrícola. E você é da comissão, é presidente, inclusive, da Comissão de Agricultura na Câmara Federal. Então, que há possibilidades de trabalharmos essas questões, projetos aqui para a região, agricultura familiar, enfim. É o que eu mais gosto de trabalhar em grandes projetos, projetos macros. Trazer aqui, fazer com que os municípios se organizem, por exemplo, dentro dessa área, para formar um consórcio para a emissão do SISB. Porque hoje o pequeno agricultor, aquele que quer vender a produção de ovo e tal, ele tem que ter o selo. Só que ele não tem, é um município pequeno, ele não tem condição, ele, sozinho, de emitir o selo, porque ele não tem estrutura para ter lá o fiscal, o veterinário, o agrônomo próprio. Então, o Ministério da Agricultura dá essa condição de os municípios se organizarem em consórcio para que o consórcio possa emitir o SISB. Então, isso também estamos trazendo. Ontem eu discutia com o prefeito aqui da cidade de Marilândia. No Taqueda. Isso, o japonesinho. Exato. Para que a gente possa organizar isso e, do mais rápido possível, fazer com que o Vale aqui se organize para a gente poder fazer esses pequenos produtores poder vender a sua mercadoria com o selo já da fiscalização, de produção, aqui para toda a região do Paraná. Então, é importante isso. Então, são várias ideias que eu já estou trazendo aqui, estou trabalhando já para que o nosso Vale do Ivaê aqui prospecte coisas importantes e boas aqui para a região. Do ponto de vista técnico, da capacidade produtiva, está implantado, estabelecida, a tecnologia é perfeita, o pessoal produz e produz muito bem. Mas um dos gargalos que se encontra muito frequentemente na agricultura familiar é justamente na hora da comercialização, porque falta o trabalho em conjunto. Exatamente. Há possibilidade de trabalhar um projeto nesse sentido para ajudar na comercialização da produção? Olha, primeiro você precisa ter o produto legalizado para comercializar. Um ponto. Então, a prefeitura, cada prefeitura tem que fomentar a produção, tem que dar condição para o pequeno agricultor poder produzir. Então, tem que ter uma estrada adequada, tem que ter lá um projeto, por exemplo, na área de leite, de inseminação, aí cada prefeitura trabalha, tem que ter, fomentar a pequena agricultura. Isso cada prefeitura já faz o seu trabalho e a gente pode ajudar individualmente cada uma. Aí, organizar em termos de consórcio para eles poderem ter a autorização de vender os seus produtos, certo? Seja ele orgânico, seja ele como for, com o selo de inspeção, que é isso que eu falei para você há pouco. E aí, nós temos que também trabalhar junto com as prefeituras para que elas possam se organizar enquanto associação, uma mini cooperativas, para que elas possam vender o produto em uma escala melhor, com valores agregados maiores. Aí, você pode ter aí um SEBRAE, pode ter vários institutos que organizam isso dentro do próprio consórcio, da própria prefeitura. Ok, deputado, se o senhor me permite a sua presença aqui para explorar. O senhor está falando de saúde e de educação um pouco antes. O senhor é do PL, que é o partido da base de sustentação política da atual presidência. E essas notícias sobre o contingenciamento de recursos para justamente a área de educação e saúde para o ano que vem? Em novembro, agora, vocês começam a discutir o orçamento, né? Como é que está essa articulação política, deputado? Eu acho que não existe corte de nada. Contingenciamento significa hoje dar uma travada, mas destrava daqui a pouco. Então, eu acho que é uma grande falácia agora, que se espalhou na área de educação, período eleitoral, para que afete a candidatura do nosso presidente Bolsonaro, mas isso, graças a Deus, o povo não acreditou. Eu acho que a área de educação vem evoluindo muito. Nós estamos na iminência de discussão do novo orçamento, que é o 22 para 23, e não tenho dúvida que vai ser um orçamento robusto, onde a gente vai prospectar grandes desenvolvimentos, tanto no médio, no ensino fundamental, no médio e no ensino superior. E quanto a esse orçamento secreto, que tanto se fala nos últimos tempos, que inclusive é até difícil para que a população possa perceber exatamente do que estamos falando, né? O quanto que essa discussão ou essas informações sobre o orçamento secreto dificultam ou complicam um pouco a aprovação, por exemplo, do orçamento nosso, agora em novembro, na discussão da Câmara? Olha, eu não trato como orçamento secreto. Eu acho que é o recurso mais bem empregado no país, porque ele é discutido dentro do orçamento da própria Câmara e do Senado, e ele é indicado, única e exclusivamente, pelos próprios deputados, que são os representantes do povo que têm o contato direto com os prefeitos, como eu estou fazendo aqui. É só isso. Então, eu não vejo a dificuldade de... Em vez do ministro que está lá no gabinete, em Brasília, sentado, que não sabe da verdadeira realidade que se passa no município, quem faz? É o deputado que indica. Só isso. Eu acho que muito mais apropriado o deputado que vive a realidade, que está aqui e sabe, tem o contato com o prefeito, com as lideranças, com a sociedade organizada, que sabe realmente o que aquela região precisa, é muito melhor do que o ministro que é, às vezes, indicado, que ele é nordestino, ou ele é de São Paulo, ou ele é não sei de onde, e saber da realidade que se passa aqui no Vale do Ivaí. Então, primeiro, eu não vejo, não é secreto, porque hoje você tem que ter indicação com o nome, a prefeitura, o deputado que indicou. E, segundo, ele é o orçamento mais bem empregado, no meu ponto de vista, na atualidade no nosso país. Perfeito. O senhor é presidente do PL no Estado, como é que está a articulação? Nós conversamos durante a campanha que vocês haviam iniciado um trabalho para a reorganização dos diretórios nos municípios do Paraná, e você até falou especificamente aqui no Vale do Ivaí. Como é que está a articulação para a estruturação do PL aqui no interior do Estado? Nós estamos fazendo devagarinho, com todo o critério, com toda a cautela, para que a gente possa realmente trazer pessoas de bem, pessoas que querem fazer política pela arte de servir os outros, e não de serem servidos pela política. A procura é muito grande. O PL hoje saiu das urnas como o maior partido brasileiro, hoje de fato e de direito, eu já dizia isso a você anteriormente, que nós éramos o maior partido de fato, mas de direito só depois que abrisse as urnas. Hoje o PL, acho que depois da Constituição de 88, não teve um partido que teve 99 deputados federais eleitos, 13 senadores. Então nós somos o maior partido em número de deputados federais na Câmara, no Senado 13, e estamos na iminência aí de eleger mais 4 ou 5. Nós temos hoje no segundo, ganhamos no primeiro turno com o governador do Rio, já é do PL eleito no primeiro turno. Estamos disputando o segundo turno com o governador Jorginho Melo em Santa Catarina, e eu acredito na vitória dele. Devemos ganhar o governo de Santa Catarina, vamos ganhar o governo, se Deus quiser, do Rio Grande do Sul, com o ex-ministro Onix. Estamos disputando o segundo turno com o senador Marcos Rogério em Rondônia, devemos ganhar, se Deus quiser, também. E estamos disputando também o segundo turno com o ex-deputado Manato no Espírito Santo. Então nós estamos na iminência aí de termos cinco governadores eleitos do PL. Então você vê o tamanho que ficou o nosso partido. Então é importante a gente ter critérios, ter muita paciência. Já fizemos algumas mudanças, estamos fazendo, mas tudo com muita calma para que a gente possa realmente ter o maior objetivo que é fazer política para servir os outros. E também tem uma boa bancada de deputado federal e estadual aqui no Paraná, o PL. Eu dizia a você que nós elegeríamos, no mínimo, cinco deputados estaduais e elegemos. É uma grande bancada. Saímos de dois para cinco deputados eleitos. E faltou um tiquinho, quem diz o mineiro, para eleger o sexto. E elegemos três federais, os três de mandato. Então a nossa bancada realmente no Paraná cumpriu o dever. Elegemos três federais, mas fizemos mais do que o dobro da eleição passada em votos. Porque a eleição passada em 2018 nós elegemos três federais também, dentro da coligação. Mas atingimos 298 mil votos com os três federais. E nessa nós fizemos os três federais, mas chegamos a, faltou um pouquinho para 600 mil votos. Isso é muito importante, porque para contar tempo de televisão, fundo eleitoral e fundo partidário, não é só o voto nos que se elegeram, é o voto naqueles que não se elegeram. Então nós dobramos a votação para deputado federal no estado do Paraná. Sem dúvida, partidos fortes são fundamentais hoje para a representação do nosso público, das nossas demandas de interior. Muito bem, estamos então acabando de ouvir o nosso deputado federal reeleito pelo sexto mandato. Aliás, você é jovem ainda, 50 e poucos anos, ainda com o sexto mandato já deputado federal, não é, Jacobo? Olha, eu só tenho que agradecer a população do estado do Paraná. Quero aqui, do fundo do meu coração, agradecer cada voto que eu conquistei no estado todo, mas em especial aqui no Vale do Ivaí. Quero agradecer todas aquelas pessoas que depositaram o seu voto de confiança, aqueles voluntários que tiveram à frente da campanha, pessoas realmente que se dedicaram, deixaram as suas vidas particulares para ir para a campanha. Quero dizer a vocês que fiquem tranquilos, que o deputado Jacobo às vezes pode deixar alguém brabo, mas não decepcionado. Nunca vou decepcionar nenhum voto que eu conquistei no estado do Paraná. São seis mandatos, já cinco já realizados e nunca decepcionei ninguém. Sou um homem de ficha limpa, sou uma pessoa que faz as coisas com muito amor, dedicação e com muita honestidade. Temos muito trabalho agora, tanto que eu já estou aqui, já pensando nesses projetos macros. Falava aqui há pouco com o Taquinho, nós temos aí um gargalo aqui do transporte modal aqui de Apucarana, que há anos as pessoas pedem as trincheiras aqui na nossa cidade. Podemos estudar isso, temos que ver se essas trincheiras já não foram incluídas no plano de privatização do ano que vem, temos que ir atrás disso. Se dá para fazer, se não está inclusa, por que não incluíram, se dá para o Ministério do Transporte fazê-lo. Temos que ser bem coerente para ver o que se pode fazer. Eu vou correr atrás disso, já me coloco à disposição dos prefeitos, independente de cor partidária, de prefeito que me apoiou ou não me apoiou. Eu não tive praticamente apoio de nenhum prefeito aqui no Vale do Ivaí, poucos prefeitos. Mas eu estou deputado e estarei a partir de 1º de fevereiro, no sexto mandato, sendo deputado para quem votou em mim e para quem não votou em mim. Isso é normal. E para os prefeitos a mesma coisa, o gabinete de porta aberta. Muito bem, e vai ser uma satisfação manter o canal aberto da tribuna para acompanhar o mandato do deputado Fernando Jacobo e os projetos com certeza de desenvolvimento integrado aqui no Vale do Ivaí. E a vocês agradecemos também demais a audiência sempre qualificada aqui nos canais das plataformas digitais da TN Online. É muito importante que vocês não deixem de curtir, de compartilhar e de comentar para que nós possamos sempre estar enviando em primeira mão para vocês as novidades que vão surgir na nossa região. Deputado, foi um prazer recebê-lo aqui. Satisfação e sucesso no mandato. Eu que agradeço. Muito obrigado sempre pelo espaço. E que Deus abençoe o nosso Paraná, o nosso Brasil. E vamos ficar atentos que nós aí, dia 30, temos o segundo turno. E vocês sabem qual é o melhor caminho. E o melhor caminho é aquele que está dando certo. Muito obrigado pela audiência. Até mais.